Olá amigos, tudo bem? Bom gente, uma vaca que acabou de parir Pariu aqui de noite já, 6 horas E a gente vai levando aqui o bezerro recém-nascido Pariu de fêmea, graças a Deus Uma bezerra linda E está aqui dando os primeiros passos Estamos aqui de noite, estava caçando aqui A moto está aqui E vamos levar ela aqui devagarinho Vaca um pouco enciumada E vamos mostrar tudo aqui para vocês Como é que a gente vai levar ela Foi próximo o criatório de abelha Há perigo de deixar aqui Até amanhã Por conta do cheiro, pode ela desocupar E a gente vai mostrar ao vivo aqui Sem corte para vocês A lua está aqui em cima A gente não vai cortar a fio mais Vaca está enciumada A gente está com o pauzinho aqui na mão É normal O bezerro nasceu agora A gente vai tentar ir por aqui A gente ligou a luz do celular aqui Porque a gente não estava conseguindo enxergar Está aqui a estrada A gente anda pelo carro para tirar as abelhas As abelhas estão em 100 metros de distância daqui E a gente vai tentar botar ela na vereda Ela não quer ir na vereda E a gente vai tentar Estamos dentro de mata A mata fechada Mas temos que levar ela Levar ela para o curral Essa vaca é um pouco trabalhosa Para a bezerra mamar Porque os peitos são grossos É uma vaca muito boa de leite Mas com os peitos Muito grossos, né? E a gente vai tentar aqui Vê se ela vai na vereda aqui Bezerra recém-nascida Ruim de andar também A bezerra Nasceu agora Nasceu mais ou menos Quatro horas da tarde Para cinco horas Foi quando ela subiu Para cá Eu vi quando ela subiu Que queria Ia dar a cria Olha a grossura dos peitos dela O peito dela é muito grosso Mas a gente vai devagarinho aqui E vai tentar A gente vai colocar essa outra aqui Tem uma aqui Outra vaca aqui Essa novilha aqui Prenha aqui A gente vai botar ela para lá Para ressar Colocar na vereda aqui Vai dar um descanso A bezerrinha aqui Porque É recém-nascida Está molinha Nasce bem pequenininho Sim, dói Por isso não dá trabalho Nascer E nasceu, ó Nasceu agora Tem uma novilha ali Atrapalhando ali Na frente ali A gente vai tentar Pegar a vereda aqui Depois vem pegar a moto, né? Trabalhoso um pouco Porque A vaca entrou pelo local Que não era para ter entrada aqui E a gente vai tentar na vereda Tem que estar com o pau na mão Porque Vaca parida Você não confia Não pode confiar Olha a bezerrinha aí Olha o cinto Como nasce pequenininho Está vendo? Ainda está todo molhado Nasceu Ela desocupou ainda não Está todo molhado aqui ainda Está querendo mamar A gente vai botar para mamar já Já Vai, vai, vai Vai E vamos lá A gente vai estandeado com a A luz aqui A gente vai botar com um pauzinho De gancho aqui Que irá para o mano O bezerro, né? Vai Vai Porque se ele pega aqui A barreira do açude aqui Está bem próximo E a bezerrinha está aí Mais uma bezerra, né? Glória a Deus por isso A gente agradece a Deus O plantel aumentando aí A todo vapor Começamos pequeno Deus está abençoando E fazendo A gente prosperar, né? Então vamos lá Vamos lá Sem cortes Ao vivo e a cores Como desde o ditado Vamos lá Aqui é a subida da barreira do açude Aqui é a sangria do açude Dá para mostrar direito Que a bezerrinha vai aqui Cambaleando Acabou de nascer A gente vai dar uma ajuda aqui Na subida A gente vai dar uma ajuda aqui Na subida Opa Bezerrinha coiceira Vai dar um empurrão aqui Mas com cuidado A gente soltou o pau aqui A gente está só, né? Hoje Uma bezerra fêmea aí A vaca aí Ela é boa de leite Mas tem um defeito Que os peitos é grosso, né? Mas Produz só bezerra fêmea Vaca de 2009 Mas muito produtiva, né? Genética lá da Carnaúba Linha leiteira E vamos aqui subir na parede do açude Vamos tomar cuidado com ela aqui Está na parede do açude Que é alta Descansar ela um pouco aqui E a gente vai aqui devagarinho aqui Com essa benção, né? Comprou essa vaca para tirar genética Vaca de linha leiteira Já nos deu uma bezerra E agora outra bezerra Todo ano dando uma bezerra É benção de Deus, né? E a irmãzinha dela aqui Esse ano já toma cria A partir de um ano e quatro meses O síndio já toma Se for bem tratado Já toma cria, né? Opa! E aí a gente vai aqui devagarinho Levando essa benção aqui Agora à noite, né? A lua está aí Ao clarear da lua É assim que funciona A vida no campo A vida na roça, né? Não tem horário A gente vai para o humano aqui Com um pauzinho aqui Para ela não cair Na barreira do açude Que é alta, né? A gente vai devagarinho aqui Sem A raca está fechando muito Ela é muito Quaseiro Ela não já caiu Porque Estou segurando com um pauzinho Aqui a altura da barreira aqui Senão ela desce bolando aí E a queda é grande, né? O açude está aí embaixo Só um pouquinho d'água Dá para ver daqui Opa! A gente atalhou aqui Tacar o pau nela aqui Para ela ver que a gente está com pau E não atacar Se for sem pau aqui Ela está Olha o pouco d'água Que só tem ali Pouca água Lá embaixo Aqui do lado Lá embaixo Está tentando mostrar aqui Para vocês E vamos já botar ela para mamar A vaca vai Fazendo a parede Pelo lado de lá E eu vou Atalhando pelo lado de cá, né? A bezerrinha nasce pequena Vem outra aqui Que ficou atrás Do rebanho E a gente vai botar para dormir no curral Porque Para amanhã a gente poder Fazer a Serviço, né? Mas já vai tentar botar para mamar Já, já Vai dar um leitinho logo a ela aí Que é o coloche, né? Deixa ela descansar um pouco aí A bezerrinha está aí, olha A vaca está aí Muito ciumenta Uma vaca boa Escola Mantendo o escola aí Que a gente vem tratando Bem tratadinho Para dar a cria Vem dando um com mesinha a ela Opa 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 A vaca agora Ai, ai Estamos atravessando aqui A parede do açude aqui Opa A bezerrinha dando coisa Opa 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 Vai cair A vaca está Trabalhosa Opa Opa A gente está encandeada com a lâmpada do celular A gente vai ver aqui se consegue Quase fora da barreira Falta uns 10 metros A gente vai tentar aqui Sair fora da parede do açude Mas estava aqui mexendo com as abelhas Está aqui Dois alimentador A vaca está dando coisa Pronto Atravessou a parede Está fora de perigo de cair da parede Beleza? Vai, vai Levamos quase 10 minutos para trazer dentro da mata Trouxe o tempo Está aqui a casa Já aqui A gente vai Opa Ai Ai A gente chegou aqui Vai desligar o celular Para poder Terminar de chegar Com ela Aqui no curral Beleza? A gente vai desligar aqui Para terminar de chegar com ela Está um pouco encandeada com o celular Beleza? Ok Uma bezerra fêmea Graças a Deus Que nossa vaca A gente comprou para tirar a genética Produziu Graças a Deus por isso Beleza? Ok Já estamos aproveitando aqui E já botando para mamar também É o primeiro leite Onde tem o coloche Que serve para A defesa do organismo do animal Enquanto ele vai crescendo Enquanto é todo tipo de doença É o primeiro leite Já botemos aqui para mamar Trouxemos ela aqui Amarramos aqui Bezerrinha novinha Está melada ainda Nasceu Peito é grosso Mas com o jeitinho dá certo Benção de Deus Faz sete horas da noite E a gente vai Colocar aqui na boca dela Vaca linha leiteira O tamanho do ovo aí E a bezerrinha aí Uma benção de Deus No padrão P.O. Vaca Boa Deixando ela prender Sai aqui de perto Um pouco Aqui E aí E aí E aí E aí